Não faça a sua bosta, que eu tô no caminho, você é o apostador, eu sou o robozinho Aê, já começa os WM, o WM começa, certo rapaziada? São 30 segundos, já joga a mão com o Altair, quebrada? Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, RIP, RIP Mas se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, 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 RIP RIP, 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 RIP RIMAZIN 3, 2, 1, 3, 2, 1, isso é black putum Eu pego esse mic demonstrando habilidade na rima que a gente é crack Por isso a gente treina, no freestyle nós reina Cê tenta ganhar de mim, cê perde, por isso teima Não tenta meu parceiro que o W te aposenta Se eu pego o microfone, isso é que representa Cê tem o olho puxado, da hora ou aliado Melhor ampliar a visão que tá pegado pro seu lado Suave, eu faço meu ataque no destaque Por isso que eu fico aqui rimando e cê fica puto Não entende que saqueira é igualzinho Iraque Japão é diferente, seu mundo é do Naruto Não entende né amigo, qual que é a realidade Por isso que eu rimo e o W já te oprime A nossa diferença é que cê batalha de rima Pra você ganhar de mim só se ela for de anime Meu olho é puxado mano, realmente eu sou sagaz É que eu aprendi que na selva tem que ser eficaz Eu tenho o olho puxado, pode crer rapaz É que de onde eu vi, quem enxerga menos vive mais Cê tem que ter visão, mas cê não pode ver tudo E eu sei que aqui, você não tá na pista Você falou que é craque e tá na lista Eu sou o craque Neto jogando Você é ele, mas como comentarista E você até falou de Naruto tá suave Porque aqui cê deu caô Eu sou Naruto e fiz o gole da sombra Chegou a sombra do Salvador Muito barulho pro primeiro round Família tá desanimando, bora aí Muito barulho pro primeiro round É isso, rápido e raseiro na forma que aconteceu Barulho para as imagens de WM Barulho para as imagens de Jampa Só pra confirmar o WM É o Jampa Já tô lá zero, quem terminou a conversa, certo? Solta o beat de Jaiaro É no funk ou no reggae Cê tem que representar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É no rap, é no reggae Cê tem que representar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É no funk ou no reggae No rap isso aqui tá uma uva E eu sei que você hoje vai cair na chuva Tipo timeline, tipo zigue-male Sem bruxa, mas eu não sou zigue-zague Que meu papo não faz chuva E não tem essa Se é Brasil ou se é Japão Por que é que tem que ter Disposição com o mic na mão Se eu tô com o mic Não me sinto o Japão Me sinto veste na missa Invadindo o Paquistão É só explosão Onde cê vê para todo lado Cuidado Que onde você pisa o campo minado E eu sei que Aqui você não é eficiente Então não adianta Querer entrar na minha mente Que se entrar Não vai sair no precipício Entrar na mente é fácil Sair que vai ser difícil Eu rimo aqui sem truca Juntos do pônei da sombra E eu trumei com o Jai e a luz Que tá suave Eu siga que mandando Bate a nave Cê tenta bater de frente Mas vai ficar no quase Você deve te amita Eu sou kriptonita Pra esse super-homem Hoje seu crânio frita Até porque o meu inimigo É o sistema Cê explode o Afeganistão Exploda as torres gêmeas Que eu vi lá Diga que manda Não é freestyle, bem Olha meu parceiro Que o W já vai além Tocar o reggae Tocar o funk Meu parceiro Nobra prima Foda-se o beat A minha função É fazer rima É, terceiro round Bate e volta O WM começa Já joga a mão pro alto aí Já joga a mão pro alto aí Solta o DJ Adem Ae, seis grita Zona Leste, certo? Fechou Zona Leste Então vamos assim Vamos assim, ok E pra todas as mina firmeza Pra todos cabra da Meste Isso é Zona Zona Leste Zona Leste Zona Leste é meu terreno Eu falo pra tu Eu conheço todos os campos É a estratégia lá de Sul Tizu A arte da guerra Pro sagaz Mas eu tenho que enfrentar a guerra Pra poder alcançar a paz E minha guerra hoje É eu ter que te enfrentar Pois você é um MC bom Tem ideia pra trocar Cê pode dialogar Só que agora Sua mente fica as pasvas Só toma cuidado Se não engasga É Isso é batalha Tipo guerra de gang E eu sei que A disposição não é tirar sangue Guerra com a paz Cê não se expande Então você é Suque sumar da frente De Mahatma Gandhi Então pra entender A paz tá comigo a todo tempo Carrego ela no ombro amigo E eu sei que Sua rimana é próspera Eu sou Mano Brown Seguei a paz E eu já encontrei a forma Mas você pra mim Não é Mahatma Gandhi Ele era humilde Como MC Sua marra tá grande Eu faço brincadeira Trago no instrumental Você é Mahatma Ou você é O Mano Brown Eu sou quem Eu quiser Eu tenho essência Mahatma Mano Brown WM Eu referência E eu sei que Se ela esconde a verdade Eu posso ser marrento na rima Fora da roda é humildade Ok meu parceiro Eu vou causando seu fim Se essa batalha te aposta Então jogo na ruim Por isso que você Vai ver o seu fim Você quer seu WM Adversário Inveja a mim Nunca vou te invejar Tá amigo Se eu inveja Esse cara aqui Eu tô fudido Até porque Você não fala o que der na telha É aposta Você é bet Mas nunca vira estrela Eu vou vira estrela Porque eu alcanço o céu Se eu pego no microfone Eu demonstro o meu papel Então faça sua aposta Que eu tô no caminho Você é um apostador Eu sou um robozinho Ah realmente Você é um robozinho Então dá pra entender Que eu tô no caminho Robôzinho é grande E eu vou na fé Só que eu que sou grande Jotário Que foguete não tem ré Ah foguete não tem ré Você não é placer Mas eu sou pleite Porque eu vim matar vampiro E você vai perder a batalha Que pra mim não vai tá doce Cortei o pé de moleque Desginei se nem suspiro Você é vampiro Deu pra entender Eu sei porque você é vampiro Porque ninguém se espelha em você Deu pra entender Então eu tomo improvisado Eu mando o verso ligado Que eu sou muito avançado Muito barulho pra essa batalha Já a hora da saúde Vai passar E vocês decidem Então exerçam o seu voto Exerçam o seu direito Certo? Quem começou por você Aí Barulho para as irmãs de WM Diferentemente Barulho para as irmãs de Japa WM para a próxima fase Muito barulho para o Japa É quebrada Na moral Tá tendo desempenho fora Aí na leste Tá no ranking Tá fora o moleque Lá da Bahia Bom Quem chega